Olá, meus queridos! Que bom que estamos juntos mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs. Se você não viu o vídeo de quarta-feira passada, antes de ver esse, volte lá e assista ele. Nós iniciamos um percurso, um caminho tão bonito que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a viver uma vida mais leve. Afinal de contas, a gente se propôs a fazer esse itinerário, como ser leve, como viver o dom da leveza. E eu falei muito sobre isso no vídeo passado, da gente se libertar dos pesos, dos fardos que a gente carrega, para que a gente possa viver o novo, viver o extraordinário, aquelas coisas que talvez a gente não tenha percebido por conta da correria, do cansaço físico e mental. É hora de fazermos uma necessária parada, pensarmos um pouquinho na nossa vida e viver essa vida nova e diferente. Por isso que a gente falou de 10 passos, a exemplo de Jesus, de como se tornar uma pessoa leve. E hoje nós vamos ver qual é o primeiro passo. E tão importante também para este processo, liberte-se da culpa passada. É tão importante como a gente viver o novo, aquilo que ainda vai vir. Às vezes a gente está preocupado com o que nos espera, com o nosso futuro, e a gente vai se esquecendo do auto-perdão, de se libertar das coisas erradas que fizemos um dia. Porque isso faz com que a gente fique a todo momento voltando a estaca zero. E não tenha a capacidade de progredir, de ir além. Eu pensei numa passagem do Evangelho neste momento, para a gente meditar sobre ela, que vai explicar muito melhor aquilo que eu estou dizendo para vocês, que é o encontro de Jesus com uma mulher, do povo samaritano. Essa mulher, ela estava ali, à beira do poço de Jacó, e Jesus vai se encontrar com ela. Então no Evangelho de João, no capítulo 4, a gente escuta o seguinte encontro. E olha, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus mudavam a vida. Ninguém ia embora da mesma forma. Algo de extraordinário acontecia, como aconteceu também na vida da samaritana. Havia ali um poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem. Sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto, veio até o seu encontro uma mulher samaritana tirar água. Jesus então diz à mulher, Dá-me um pouco desta água. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Jesus lhe responde em seguida. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher a Jesus. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Nem mesmo tens um balde? Como pode tirar água deste poço? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher disse a Jesus, Dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus então diz à mulher, Vá e chama o seu marido. E ela responde, Eu não tenho marido. Jesus diz a ela, Respondeste-se corretamente, Tu não tens marido, porque tu já teve cinco, e nenhum foi teu marido. E é neste momento que aquela mulher reconhece quem estava diante dela. O encontro se desenvolve de forma muito bonita. Primeiro Jesus, que aproxima-se daquele poço de Jacó, como diz o texto, cansado da viagem também, Era meio-dia, eu acho muito bonita essa informação do meio-dia. Provavelmente o evangelista nem mesmo se lembrava mais o horário que aquele encontro aconteceu, Mas quer dizer algo muito importante também, É a hora que o sol brilha de forma mais intensa, E o sol verdadeiro aparece para aquela mulher naquele momento, E Jesus tem uma sede de salvá-la, de tirá-la daquela situação. A mulher também, mais uma vez, foi até aquele poço, cansada, Todos os dias fazia a mesma coisa. Todos os dias voltava a vida velha, a vida errada. Por isso que no final do evangelho Jesus vai dizer, Olha, nenhum daqueles que você tinha como marido era teu de verdade, Porque existia no coração dela uma culpa pelos traumas passados, Pelos medos, por aquilo que ela viveu que estava ali, E que a impedia de ver além, de ver aquilo que havia de tão especial, Maravilhoso para aquela mulher. Jesus se aproxima dela e pede água, Dá-me desta água, eu estou com sede, Parece uma atitude comum para qualquer pessoa que está andando no sol quente de meio-dia, E ela questiona, mas você vem a mim pedir de beber a mim, Que sou uma samaritana. Jesus era judeu, eles não se combinavam os dois povos, E o que o Senhor responde? Se tu soubesses quem está te pedindo água, Era tu que me pediria. E ela diz, né, questionando ainda, Tu nem tens um balde, tu não tem um balde para tirar água, Como é que você vai me dar alguma água? E a água que eu vos der, Essa você nunca mais voltará a ter sede. Então ela pede, dá-me desta água, Para que eu não tenha mais sede, Para que eu não precise voltar aqui mais uma vez, Amanhã, depois, todos os dias. E é precisamente naquele momento, Que ela entende o quanto a vida dela já não tinha sentido algum. O quanto ela vivia uma vida que não era feita para ela. Uma vida em vão, desnecessária. Aquela tristeza, aquele abatimento, Aquele cansaço que a impedia de se perdoar. Ela tinha tido todos aqueles maridos, Uma tentativa de tentar preencher o coração, Mas nenhum era capaz. Nenhum podia preencher o coração dela. E por isso aquele trauma, Por isso as lembranças dos erros passados, A acompanhavam. Você pode imaginar, talvez, O que se passava no coração daquela mulher, Quando todos os dias ia até aquele poço, Pegar a água, cansada, Naquela vida que não tinha um brilho. Assim, gente, nós vivemos muitas vezes. Assim é a nossa vida, Tantas vezes carregando os traumas passados, Os medos, Uma dificuldade que a gente tem de se perdoar. Sabia que é muito mais fácil Deus nos perdoar, Do que a gente mesmo se perdoar? E como é difícil a gente viver assim? Como é difícil a gente carregar esses fardos pesados, Essas culpas? Como é difícil a gente não viver o perdão em nossa vida? O que você fez até aqui não define quem você é. Os teus pecados, os teus erros, a tua vida, Por mais que você tenha vivido coisas tão erradas, Não diz nada a respeito de você. A partir do momento que você começa a arrancar do teu coração tudo isso, Você vai percebendo que existe muito mais vida dentro de você. É quando você realmente, olha, Eu me perdoo, Porque o que vai dizer quem sou eu, Não sou isso que eu fiz, mas as coisas que eu posso dizer de agora em diante. Essas são as fundamentais, Essas são aquelas que permanecem, Que ficam de verdade. E eu quero que, através deste primeiro passo, De viver a vida leve, Você comece a se perdoar. Comece a pensar neste momento, Nas coisas que você fez lá no seu passado, Que ainda hoje te culpam, te condenam. Às vezes você acha, Não, eu nem sou o merecedor do perdão de Deus. Eu nem mereço o perdão de Deus. Eu fiz tantas coisas na minha vida, Que até eu me envergonho. Agora é hora de você tirar de cima de tuas costas tudo isso. De viver esse perdão, De viver essa experiência, De beber desta água, A água que é capaz de saciar a nossa sede. De fazer com que a gente se levante, Se retire da escuridão. É quando você tem a capacidade de poder proclamar. Até hoje isso foi motivo de trauma, De medo na minha vida. Hoje não mais. Hoje eu quero viver a vida nova, Quero dar este primeiro passo, Tão necessário e tão importante, Para que eu possa viver leve, de verdade. E aí não importa o que você fez. Não importa os caminhos que você escolheu para a sua vida. Não importa as decisões que você tomou, Se neste momento você quer viver essa experiência, Da água que sacia a sede, Da água que vem molhar essa terra seca de nossa vida. É isto que importa neste momento. E isso diz muito mais sobre você. Pense um pouquinho neste momento, Nas coisas que você fez ao longo de toda esta vida, Nas decisões erradas que você tomou, Nas coisas que você fez que te machucaram, Machucaram as outras pessoas, O familiar talvez. Pense um pouquinho naquelas pessoas que você feriu, Com as suas palavras. Aquelas que você matou, Através de palavras malditas também. Pense um pouquinho em todas as coisas, Que foram acontecendo no decorrer de sua vida, Que talvez te tornaram uma pessoa, Amarga, insensível, intolerante. Vai trazendo ao seu coração neste momento, Aquelas lembranças lá dos tempos da tua infância, As dores que você traz de lá, Aquela sensação de muitas vezes ter se sentido usada por alguém. Vai trazendo ao seu coração, As culpas de toda uma vida, Aqueles traumas que você traz, Que se transformaram em medo, Agonia. Vai trazendo neste momento. Eu sei que é doloroso pensar nisso, É doloroso talvez você pensar em algo que aconteceu, Lá na sua infância que te marcou tanto, É doloroso você pensar naquilo que você fez, Aquele dia que foi motivo de uma ruína na sua vida, Mas é necessário, É fundamental, Porque a partir deste momento, Trazendo tudo isso à tona, Mais uma vez, É como se houvesse uma restauração, É o toque de Deus em tudo isso, E Ele dizendo a você, De maneira muito especial, Eu te perdoo, Pare de se condenar, Pare de se culpar, Pare de vir ao mesmo lugar de sempre, Atrás de algo que nunca será capaz de preencher o teu coração. Acredite, Acredite no agir de Deus na sua vida, Naquilo que Ele pode fazer por você, Se perdoe, Por qualquer coisa, Respire fundo, E proclame para que você mesmo possa ouvir, Eu me perdoo, Porque Deus já me perdoou, Mais um vídeo feito com muito carinho para você, Espalhe para outras pessoas, Se você chegou até aqui, Continue conosco, Na próxima quarta-feira, Vamos dar o segundo passo, De como viver uma vida leve, E não se esqueça, Se inscreva também no nosso canal, Que Deus abençoe a todos.